A pandemia realmente ganhou grande destaque nos últimos meses, não apenas no Cariri, mas em todo o mundo. Só que esse é um período que aqui havia uma preocupação muito grande quanto à dengue. Essa preocupação continua, mas a metodologia de se trabalhar, de se combater o Aedes aegypti e também essa doença, tudo isso teve que mudar por conta exatamente da pandemia. Por exemplo, Juazeiro e Crato, a gente observa que os agentes de edemias, eles não podem entrar mais nas casas. Então o trabalho de orientação é bem diferente. Bom, a gente conversou com a Mascleide Feitosa, ela que é coordenadora do lucro de edemias em Juazeiro do Norte, e ela fala inclusive sobre essa mudança de comportamento dos agentes de edemias, inclusive as limitações que eles têm no momento de trabalhar no combate a essa doença. Houve uma grande elevação no número de casos, porque nos últimos seis anos, Juazeiro do Norte foi assim, tudo muito tranquilo em relação às arboviroses. Esse ano realmente a elevação do número de casos se deu aos agentes não poderem visitar as residências, por conta da nota do Ministério que diz que eles não podem adentrar as residências. Na pandemia, que estavam todos em casa, então era para que todos prestassem atenção e não deixassem nenhum foco, nenhum possível criadouro, não aconteceu, né? O agente não podia estar dentro da residência, mas os donos das residências estavam lá. Não eram para deixar aquele foco, aquela tampinha, aquela garrafinha, aquela coisa, mas infelizmente deixaram e infelizmente o índice aumentou, o número de focos aumentou, o número de mosquitos aumentou, o índice de mosquitos aumentou exageradamente e aí o número de casos também aumentou. Para se ter uma ideia, como houve um aumento significativo aqui nos municípios da região do Cariri, trazendo como exemplo tanto Juazeiro como Crato, Juazeiro do Norte até o início de agosto são 1.219 casos contra 35 registrados durante todo o ano de 2019. Já em Crato, até agora são 1.200 casos de dengue, 10 vezes mais do que os casos do ano passado.